Agora eu estou muito para este lado, assim? Será que está bom? Não faço ideia. Bem, o áudio está a gravar, portanto, epá, este pato não se cala, meu, juro, eu quero começar isto, mas ele não se cala. Info. Como devem saber, eu já não gravo vídeos há um ano, um ano, e aqui, este vídeo, vai ser um bocadinho difícil gravar para mim, porque vou falar de coisas um bocado fortes que aconteceram, para mim, portanto, mas não sei, acho que, acho que não estou pronta para gravar este vídeo, mas se estiver à espera de estar pronta, acho que nunca vou gravar, porque era suposto eu gravar este vídeo só quando estivesse com a minha evolução cumprida, mas isso é um bocado impossível, uma vez que é uma coisa diária. São 2h38, hoje é dia 20 de janeiro de 2022, e o último vídeo que eu fiz assim a falar sobre a minha vida foi a reflexão de 2019, portanto, vejam bem, 2019, acho que estava prestes a fazer os 18, tinha 17 ainda, e vou fazer 20, agora em abril, daqui a uns meses, portanto, alguma coisa há de ter mudado, não é? Tipo, isto é um bocado mais complicado do que parece. 2021 foi uma grande merda, foi um ano de merda, com alguns momentos bons, confesso, e é isso que eu venho aqui a falar hoje. Eu costumo escrever sempre um guião, ou tópicos, ou assim, mas estou mesmo farta de ter tudo planeado, porque esse foi um dos meus problemas nos últimos tempos, nos últimos meses, no último ano, foi ter tudo planeado, o que gera expectativas, e depois não cumprir as expectativas, o que gera desilusões. A última vez que eu falei convosco, ainda não tinha feito os exames nacionais, tinha-vos dito que queria ir para direito, durante o meu secundário todo quis ir para direito, e depois decidi cria para ciências da comunicação, no ISCSP, na Universidade de Lisboa, aqui no Polo da Ajuda, e estou no ISCSP, estou na Universidade de Lisboa, não estou no curso cria, pois. Foi assim a primeira desilusão da minha vida, acho eu, foi a primeira desilusão a sério da minha vida. Basicamente, acabaram os exames nacionais, eu saí do secundário com uma boa média, 16, e os exames nacionais correram mal, então, na primeira fase, já tínhamos percebido que eu não ia conseguir entrar no curso que eu queria, portanto, a alternativa que nós, eu e os meus pais, pensámos foi, ok, vamos ver cursos na mesma faculdade que tenham cadeiras equivalentes e que eu consiga entrar. E o curso que tinha cadeiras mais equivalentes era Sociologia, querendo ter uma Sociologia pós-laboral, entrei no pós-laboral. Estou um bocado desmotivada, porque não sei se na segunda fase vou mudar de curso ou não, então, já, estou tipo a fazer trabalho, trabalhos que podem ser desnecessários. A segunda fase correu bem, mas, mesmo assim, não foi suficiente, porque as médias subiram, e o objetivo, quando não entrei em Ciências da Comunicação na segunda fase, foi, ok, vamos tirar mega média agora este ano, para depois pedir a transferência de curso, mudança de curso. Sou ontem que entrei na segunda fase, e amanhã vou ter exame, numa turma nova, às 8h15, em vez de estar às 6h da tarde, ou seja, nem tenho o dia para estudar, e estou, também me exausta. Estou feliz porque vou para diurno, é menos cansativo, tinha aulas até às 10h30 da noite. Vou ser para diurno, e os trabalhos não eram os mesmos, então, enquanto os outros tiveram, tipo, 25 dias, 20, para fazer o trabalho, eu tive, tipo, uma semana. Bem, malta, a minha vida está a correr super bem, não consegui entregar um trabalho de horas, vou perder um valor. E, pronto, eu esse ano inteiro só consegui pensar nisso, depois foi um ano extremamente grave em termos de Covid, então, as aulas foram praticamente todas online, não houve praxes, não houve integração académica, o que foi bastante triste, porque já não estava no curso que eu queria, e depois não tinha essas coisas todas, porque eu sempre quis ir para a praxe, essas cenas todas, e, então, foi muito desmotivador, não me identifiquei com o pessoal da minha turma, também mal gostava com eles, não havia festas, não havia saídas, não havia nada. Estou tão triste, e depois não tem aquelas partes boas de, ah, depois, em Fevereiro vou ter o Carnaval, ou vou ter a passagem de ano, estão a perceber? Isto está cada vez pior. O que é que é que eu estou a fazer? Vai tudo mudar, e eu não quero, eu preciso destes dois dias que eu tenho, são os únicos dois dias que eu tenho de aulas presenciais, eu preciso conviver com pessoas, eu preciso conhecer pessoas, sou uma pessoa que gosta de conversar, e eu não consigo ter aulas só online, eu vou-me passar se eu só tiver aulas online. Mas pronto, desculpa bem, foi um desabafo, e agora vou afogar-me em lágrimas e folhas e sínteses e exames, e, porquê, porquê? Chegou o final do ano e a Joana toda hyped porque, finalmente, posso pedir a mudança de curso, pedi a mudança de curso, estava com muitas expectativas, correu bem o ano, no geral, acabei com uma boa média, e então pensei, falei com outras pessoas que também já tinham pedido a transferência e conseguiram entrar, qual é o meu espanto quando recebo que não entrei, e fui-me completamente abaixo aí, porque foi mesmo, foram dois nãos, é do género, tudo indica que eu devia estar naquele curso, toda a gente acha, eu também acho, e não consegui, então, e vi a minha vida andar para trás aí, chorei muito nesse dia, foi muito mal, e depois pensei, ok, vou fazer os exames nacionais outra vez, voltei a fazer os exames nacionais pela oitava vez, agora no final do primeiro ano da faculdade, e tive boas notas, ainda acabei com média de 17, mas mesmo assim não chegou porque as médias voltaram a subir e Ciências da Comunicação na minha faculdade ficou com média de 17.5 e então não consegui entrar outra vez, e aí eu tinha escutado todas as minhas possibilidades e já estava no segundo ano de Sociologia, e foi um bocado complicado, foi mesmo o maior não da minha vida, também estou muito mal habituada, mas pronto, foi aquela questão toda de criar planos, e foi tudo por água abaixo, eu sempre fui assim, de criar planos e ver a minha vida daqui a 5 anos e sofrer por antecipação, e não consegui. Começou o segundo ano de Sociologia, ainda pensei, será que vou mudar agora no segundo ano, peço para mudar outra vez, mas eu acho que não faz sentido porque já estou no segundo ano do curso, desta licenciatura, vou acabar esta licenciatura e vou investir na pós-graduação ou no mestrado, na área que eu quero, que é a Comunicação, apesar de Sociologia ser muito importante e muito desvalorizada, e neste momento eu gosto muito deste curso, e acho que vai-me dar bases muito boas, mesmo para a parte da Comunicação que eu quero, mas o que me ajudou mesmo, agora no segundo ano, e a ter este mindset que pronto, olha, agora é apostar no ensino daqui para a frente e pronto, e experimentar e oportunidades e ainda não acabou, foi a praxe. A praxe foi uma coisa mesmo importante para mim, e vou sempre lembrar com um carinho gigante, ainda não acabou, mas no segundo ano, pronto, fui caloeira, neste ano sou a ser caloeira, porque não tive praxe no primeiro ano. E, bem, eu tinha muitas expectativas para a praxe e cumpri as expectativas todas, e fez-me gostar mesmo de estar em Sociologia e ganhar um amor por isto, e, não sei, é um sentimento de pertença muito grande, e eu gosto de pertencer às coisas, gosto de sentir que faço parte, e a praxe trouxe exatamente isso. Pelo menos na minha faculdade, na minha experiência, obviamente, eu sempre quis, tenho madrinhas e um padrinho espetaculares. Tem sido mesmo muito bom, e pretendo continuar na praxe, mesmo quando sair do uísques. Não sei, foi uma mudança muito grande, porque quando eu comecei a andar na praxe, ainda estava à espera de saber se ia mudar de curso ou não, então, eles diziam, vá, cantem com amor, amor ao curso e não sei o quê. E depois, pronto, quando eu percebi que, ok, é aqui que eu vou ficar, é em Sociologia, dediquei-me a 100% à praxe, e dediquei-me a 100% ao curso, mas, claro, fiquei muito desmotivada, mesmo muito desmotivada a nível académico, e um bocado perdida. Pronto, essa foi, assim, a primeira desilusão, e o que me fez, assim, deixar de gravar, porque, na minha cabeça, lá está, estava tudo planeado, eu ia fazer vídeos sobre como é que eu conseguia a mudança de curso, e, finalmente, estava no curso que eu queria, e não sei o quê, e, claro, quando isso não aconteceu, estes planos que eu tinha para vídeos foram todos, assim, por água abaixo, e fiquei com um bocado de vergonha de dizer às pessoas que tinha falhado. Hoje, digo que sou de Sociologia, com bastante orgulho, e tenho mesmo um gosto enorme, tipo, é um curso mega interessante, dá para várias áreas, eu fiz um vídeo para o Instagram mais a falar sobre isso, portanto, se vocês quiserem ver, vamos lá ao Instagram, é curtinho, a forma como Sociologia cria pessoas mais conscientes e reflexivas acerca de tudo o que se passa no nosso dia-a-dia e no mundo é bonito, Sociologia cria pessoas muito bonitas, e, então, claro que tenho orgulho em estar aqui, e tenho muito amor, sou muito apaixonada pelas pessoas, do meu curso, e foram elas que fizeram isso, e acho que, em termos de pessoas, eu não estava no melhor sítio que não este, não era capaz de estar no melhor sítio que não este. A Joana em Canagaja, orgulho nessa miúda. Pronto, já vai tirar foto às baguettes. Pronto, tirar foto, estou a gravar, estúpido. Estou a dar uma meidre, como é que diz? Uma meidre. Estou a dar uma meidre. Este silêncio é preconitado. Estou a desvílica. Como é que é, maldinha, daqui com vocês, é raro, é que fazer isto? Temos aqui mais uma tarde no CEDA. Aqui está o Hugo, a Marabéu. Olá. Estou eu a passar por esta fase de aceitação, a tentar perceber que, se calhar, não foi uma falha, e que há coisas que vêm daqui. Enquanto estava ainda nessa fase, acabei um relacionamento. Não vou chorar. Já chorei muito. Não vou chorar.